Será que você deve vender o seu produto no Mercado Livre? Será que você que tem uma loja virtual também deve considerar o Mercado Livre como um canal de vendas? Essas são questões que chegam com muita frequência aqui pra gente e por isso que eu resolvi gravar essa aula pra te falar de 5 fatores que você precisa considerar antes de vender no Mercado Livre. Eu acho que não é novidade mais pra ninguém que o Mercado Livre é uma plataforma gigantesca de vendas onde tem milhões de acessos diários e que se você pretende vender na internet, sim, você deve considerar vender no Mercado Livre. Você estando no Mercado Livre, colocando o seu produto pra vender lá, muito provavelmente você vai atingir um público que você não conseguiria atingir somente na sua loja virtual. Você vai conseguir aumentar demais, vai ampliar bastante o alcance da sua marca, dos seus produtos, estando presente no Mercado Livre. Porém, as coisas não são tão simples assim como parecem, né? Não basta você colocar cada status de produto lá no Mercado Livre que automaticamente ele já vai começar a ser vendido e você vai começar a ganhar muito dinheiro e você vai começar a ter muito lucro. A concorrência no Mercado Livre também é gigantesca. A concorrência no Mercado Livre também é cada vez maior. Dependendo do mercado que você atua, do segmento, do tipo de produto que você vende, a concorrência fica ainda mais complicada, porque tem produtos e preços lá que são difíceis de serem batidos. Então, se você não consegue ter produtos competitivos, né? Não ter fornecedores, acesso a produtos com preço muito competitivo, é muito difícil você conseguir ter sucesso lá no Mercado Livre. Então, o primeiro fato que você deve ter muita atenção, que você precisa saber que, na minha opinião, você não deve considerar o Mercado Livre como o seu único canal de vendas. Na minha opinião, você deve participar do Mercado Livre, caso seja interessante, né? Que a gente vai falar aqui dos outros fatos, avaliando esses outros fatos. Se você entender que faz sentido, eu sugiro que sim você participe, mas que você não tenha o Mercado Livre como o único canal de vendas, que você também tenha a sua loja virtual e que você também atue em outros canais de venda para você conseguir atrair cada vez mais público e conseguir maior competitividade com isso. O segundo fato é o que eu falei já anteriormente, de você avaliar a sua taxa de lucratividade, né? O produto que você vai vender, como estão os seus concorrentes no Mercado Livre, os preços que esses concorrentes estão vendendo o produto são próximos, são parecidos dos preços que você também consegue vender, ou os preços que o pessoal está vendendo no Mercado Livre são preços muito, muito, muito mais baratos que você não conseguiria chegar nesses preços. Essa é uma avaliação que você precisa ter para conseguir entender se o seu mercado, se o seu produto tem chances de te gerarem resultados positivos no Mercado Livre. O segundo fato que tem relação com esse é a sua competitividade, ou seja, você tem que vender um produto lá que te guarde, né? Que te preserve uma margem de lucro, uma lucratividade, e ao mesmo tempo que o seu preço seja competitivo, né? Não adianta nada você colocar um produto lá para vender com um preço que vai te dar uma margem muito boa, mas que, comparado com os seus concorrentes, é um preço muito mais alto, e você vai acabar não vendendo porque o preço não é competitivo. Então, ao mesmo tempo que você precisa ser competitivo, você precisa também preservar uma margem de lucro. Está aí o grande desafio, porque para alguns mercados, para alguns produtos, isso está cada vez mais difícil, porque a competitividade é muito grande lá dentro do Mercado Livre. Então, você precisa, para conseguir ter preços competitivos, e ainda assim guardar, né? Ter uma boa lucratividade. Você precisa ter acesso a produtos, a fornecedores, que te permitam comprar muito bem, né? Que você consiga ter uma margem muito boa na compra, para sim conseguir vender a um preço muito competitivo e ainda assim ter lucro. O quarto fato, que é o fato que eu acredito ser talvez um dos mais estratégicos, né? É que você tem que preservar muito a sua reputação dentro do Mercado Livre. A reputação no Mercado Livre, eu diria aí que é o principal ponto que as pessoas conseguem avançar no sucesso ou as pessoas não conseguem sair muito do lugar. Claro que a reputação no Mercado Livre, você vai ganhar a médio e longo prazo. Você não conquista uma reputação muito boa logo no início. Você vai ter que conquistar isso aos poucos, de acordo com o que as suas vidas vão acontecendo. Mas algumas questões que vão blindar a sua reputação é a questão da agilidade. E quando eu falo de agilidade, considere dois pontos na agilidade. Tanto a agilidade que você interage com as pessoas que estão interessadas no seu produto, as pessoas vão fazer perguntas para você, a sua agilidade na resposta e a agilidade na entrega. Quando alguém realiza uma compra de um produto seu no Mercado Livre, você precisa fazer a entrega o mais rápido que você consiga, se possível, até 24 horas. Se você conseguir postar o produto nos correios no mesmo dia, é excelente. Caso contrário, no máximo em 24 horas depois que esse produto foi comprado. Por quê? Porque isso é um fator muito relevante para a ferramenta, para o Mercado Livre, para te considerar um vendedor com boa reputação. Então, a agilidade, tanto na resposta, na interação com as pessoas interessadas, quanto na entrega do produto, quando você recebe esse pedido, você fazer a separação, a embalagem e o envio desse produto o mais rápido possível. Dessa maneira, você vai estar conseguindo preservar a sua reputação dentro do Mercado Livre. E o quinto fato, que talvez deveria ser óbvio para as pessoas, mas eu vejo que não é tão óbvio assim, porque nem todo mundo trabalha dessa forma, é o profissionalismo com que você vai cadastrar o seu produto, as suas informações dentro do Mercado Livre. As qualidades das fotos, as qualidades das informações, tem que ser o mais profissional possível para passar a credibilidade para quem está tentando comprar e para você se diferenciar dos seus concorrentes. Então, às vezes, por mais que seu preço não seja o melhor preço, claro que também não pode ser muito maior, tem que ser um preço mesmo que seja maior, mas que seja ali equiparado com o preço dos seus concorrentes. A qualidade da foto, a qualidade das informações, o profissionalismo como você cadastrou os seus produtos ali, ele vai gerar mais valor, ele vai gerar mais credibilidade para quem está querendo comprar. Então, às vezes, a pessoa, por mais que seu produto esteja um pouquinho mais caro, ela vai sentir mais confiança em comprar de você pela forma profissional que você cadastrou os seus produtos, tanto na imagem quanto nas informações. Então, esse é um fato também muito importante. Se você levar em consideração esses cinco fatos que eu coloquei aqui, uma análise muito criteriosa da sua competitividade dentro da plataforma em relação ao preço, em relação aos seus concorrentes, a questão da agilidade, essa questão do profissionalismo, se você conseguir ter tudo isso muito bem claro, muito bem otimizado, você sim vai conseguir ter sucesso no mercado livre, claro que gradativo aos poucos, e você deve sim considerar o mercado livre como uma ferramenta, com mais um canal de vendas, além da sua loja virtual, porque dessa forma você vai conseguir ampliar muito os resultados do seu e-commerce. Eu queria que você deixasse o comentário aqui embaixo, compartilhando se você já vende pelo mercado livre, se você tem resultados bons no mercado livre, ou se você não vende, mas está pensando em vender, ou se você vende e não tem resultado algum. Então, deixe o seu comentário, compartilhe a sua experiência em relação a esse canal de vendas, para a gente saber a sua opinião, e conseguir ajudar mais e mais pessoas com isso. Beleza? É isso aí, espero que você tenha gostado dessa aula. Valeu, até a próxima aula.